Vamos lá, rapaziada, tô com ele aqui, a Cássio Feria, com certeza vocês conhecem, o cara é historiado demais, tem inúmeros sucessos. A Cássio, pra começar essa entrevista, cara, eu gostaria que você cantasse umas 5 músicas suas que fez sucesso, porque acho que 5 músicas é pouco, né, mas só 5 pra começar. Oh, do meu jeito, que foi um dos maiores sucessos, é um dos maiores sucessos da carreira, né, galera da Vilinha. Oh, meu amorzinho, eu estava no vasinho, preciso dizer, mente pra mim. Por aí vai, né, vários sucessos, como você disse, são vários, se a gente for cantar todos aqui, demora mais umas duas horas. É, massa demais, velho. O que é que vem acontecendo com você atualmente, tá tendo novos lançamentos, clipe, CDs? Falar pra galera aí que, com certeza, muitas pessoas que te acompanharam naquela época e que acompanham nos dias atuais gostariam de saber, velho. Galera que tá aí na expectativa pelo DVD dos 20 anos, né, chegou, já lançamos a primeira música essa semana, que foi quarta-feira, né, a música Fala Logo, uma música linda, que a galera tá gostando demais, e a gente vai soltar aí por etapa, mais ou menos 20 dias, 15, 20 dias, a gente vai soltando as músicas aos poucos aí no canal A Cássio Ferinha. Esse DVD de 20 anos foram quantas músicas que foram gravadas? Acredito que vai sair mais ou menos umas 12 músicas só, né, a gente fez um show completo, e tem algumas músicas que a gente não vai lançar, porque já tá no canal, já foram lançadas em 2, 3 DVD, então vai ser só umas 10 ou 12 músicas, mais ou menos. Isso, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes presentes pros fãs, né, velho? Com certeza, e pra mim também, né, 20 anos de carreira, espero que venham mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, né, e por aí assim. 20 anos de carreira, velho, qual o segredo pra sempre tá se mantendo atualizado, e sempre te levar aquele público que te acompanhou desde o início até os dias atuais, velho? Ah, manter o foco, né, a humildade, a simplicidade, sempre trabalhando sério, buscando o melhor pra o artista e melhor também pro fã, né? É, interessante. Outra coisa que eu queria te perguntar é que você tem uma relação muito próxima com o René Bahia, né? Pode explicar pra o público qual é a relação entre vocês dois, velho, pra galera que não sabe? O René, o René, vem lá da Bahia e eu dei essa força pro René aí, apresentando o René aqui em São Paulo pra galera, pra galera da imprensa FM, né, pra o público também, e hoje o René tem sua legião de fãs, de pessoas que curtem, que seguem, né, e tá voltando com força agora aí, com o Juracy Produções, com a gente da imprensa aí de novo, né, vamos lançar de novo agora o René, novo CD, novo clipes, clipes, né, não vai ser um, vai ser vários clipes do René, né, inclusive já estamos projetando aí, né, então tá voltando com força aí nosso amigo René Bahia, que é um amigo, um irmão, que eu tenho um enorme carinho de estar junto, a galera costuma dizer, é o filho do Acácio, não, não, não é só um amigo, um irmão, que eu tenho uma admiração pelo talento, né, e aí não custa nada a gente tá dando essa força aí pra os irmãos, né. O René, quando ele veio da Bahia lá pra cá, você foi o primeiro empresário dele aqui, ou você tinha alguma parceria, como é que funcionava? Na verdade, eu nunca fui empresário do René, só fui um parceiro mesmo, né, apresentei ele pra o pessoal, pro pessoal da imprensa FM, pro Matilde, pro Oliveira, na época, né, pro Juracy, e eu sempre estive ali junto, mas nunca fui, assim, o empresário do René, não, fui sempre um parceiro mesmo. Eu sei, aquele cara que, tipo, encendeu a mão e tal, né, isso, né? Isso, isso, verdade. E projetos novos que estão por vir, tem alguma coisa que tá pra vir pra atualizar a galera, algum do tipo? A gente pensa, né, a gente pensa em algumas coisas, em fazer um, como eu gravei o DVD 20 anos em São Paulo, que foi onde eu comecei a carreira, eu também penso em fazer ainda um DVD de 20 anos, ainda, esse ano, na Bahia, mas eu não acredito que, né, tá muito corrido, não tenho certeza se vai acontecer, mas quem sabe, né? Eu acho que, pra essa entrevista aqui, eu não poderia deixar de te perguntar, você foi um dos poucos artistas que saiu, tipo, da Bahia e estourou aqui dentro de São Paulo, algo que é muito difícil, cara. Você poderia explicar o que você acha que aconteceu pra Danilo, você estourar aqui de São Paulo e depois ir pro Nordeste, não estourar no Nordeste pra vir pra São Paulo? Verdade, hoje você vê aí vários artistas aí de arrocha e de forró, os caras fazem sucesso no Nordeste, viram fazer show em São Paulo, né, e eu, graças a Deus, aconteceu aqui em São Paulo e fui pro Nordeste, foi ao contrário. Assim, eu vim pra São Paulo em 2003, né, fazer barzinho e graças a Deus a galera me abraçou, criou o nome, criou o Acácio Ferinha, né, e eu só tenho que agradecer demais São Paulo, eu sempre falo que São Paulo é minha segunda casa e eu tenho um carinho enorme por essa galera de São Paulo, pelos nordestinos que aqui reside. Mas qual cidade é que você é da Bahia mesmo? Cansansão. A galera de Cansansão na Bahia. Mas é isso, Acácio, queria te agradecer mesmo pela nossa entrevista, velho, sei que é um prazer muito grande estar te entrevistando, eu que te acompanho a tua carreira desde 2011, 2012, pra mim é uma satisfação muito grande estar aqui mesmo te entrevistando, velho. Obrigado, obrigado, valeu, tá? Um beijo a todos, curtam de montão aí, Acácio Ferinha, novos lançamentos no Instagram, Acácio Cantor, no canal YouTube, Acácio Ferinha.